4 minutos para o Tic Tac continuou. Vamos lá ver Cristiano Ronaldo, ele vai tomando balanço. Era o Etric, era maravilhoso. Seria um empate para Portugal e o terceiro gol da Ronaldo. Era começar em grande este campeonato do mundo. Vamos lá, vamos lá Ronaldo. Agora vai vir cá para a bola. Aí os espanhóis agora ficam calados nos bancados. Portugueses acreditam. Vá lá essa alegria Cristiano. Salva um 3 contra o Benta. Concentração. Onde que vai apitado? É um livro perigoso. Ter ganho dos pontos. Cristiano. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai! E GOOOOOOOL! Obrigado! Cris, Cris, Cristiano Paulo e Nuestro! Que bom! Que bom! Cuma. Tuma! Cuma! Cuma! Que bom! Cuma! 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 Cuma, 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 Cuma! E o último momento, um gol para a sua garganta. Ponto no millón de vocês! Ego, 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 ego! Ego, 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 ego! Ego dos cristianos! Bravo! Vamos lá, me abenço! Emícei! Sim, cristiano! Obrigado, muitas graças, cristiano! 3-3! Portugal, volta a entrar no jogo!